Oh, 58 foi Pelé! Mano, que jogo da seleção brasileira! Que jogo! Jogamos muito, jogamos... Deixa eu tirar isso aqui... Jogamos muito, jogamos futebol de sobra Talvez o melhor jogo de futebol da Copa até agora, de uma seleção Não sei se é o clubismo, a paixão falando mais alto, eu não quero nem saber O Hexa é realidade, o Hexa é realidade O Brasil vai ser campeão do mundo Ah, eu preciso respirar pra falar um pouco desse jogo Jogo esse que foi duro, que foi pegado, que foi físico Como eu havia comentado que seria Jogo esse que foi difícil, foi complicado E o Brasil deixou ele fácil, porque o Brasil jogou muita bola Porque o Brasil não tem mais a Neymar dependência, mas o Neymar jogou muito O Brasil não tem mais um talento individual O Brasil tem vários talentos individuais E isso tudo, junto com um técnico que sabe fazer um coletivo jogar Que aprimora a parte técnica dos jogadores Vai culminar no Hexa Campeonato Mundial Brasileiro É exagero? É emoção? É empolgação? Eu não quero saber Jogamos muita bola! O Brasil será Hexa! E vamos lá falar um pouco desse jogo Bom dia, boa tarde, boa noite Seja bem-vindos ao canal Futebol Refutado Meu nome é Victor, eu vim aqui dar minha análise e opiniões Sobre o jogo Brasil 2 Sérvia 0 O Alisson teve pouquíssimo trabalho E o Brasil venceu Primeiramente eu vou falar uma pequena parte negativa Uma parte negativa que me chama a atenção Primeiro que achei que a linha de zaga do Brasil jogou muito bem Jogou muito bem Mas contra um time devagar da Sérvia E me preocupa muito A bola nas costas dos nossos laterais Que na minha opinião não são rápidos Quando a gente pegar um time veloz Me preocupa muito Me preocupa demais Fora um time Dois laterais que não são tão ofensivos E hoje subiram bastante até Quero destacar também, antes que eu me esqueça Lucas Paquetá jogando de segundo homem do meio campo Jogando às vezes de segundo volante Às vezes jogou um pouquinho atrás do Casimiro Numa saída de bola ou outra Ele ficou mais atrás do Casimiro Mas jogando de segundo volante Eu acho que ele jogou assim Pelo menos na minha opinião Na minha análise ele jogou assim Ele desarmou bastante Me surpreendeu o Paquetá nessa posição Porque ele participou do momento defensivo também Não foi só ofensivo Nossa, tô até rouco Paquetá participou bastante do jogo defensivamente Foi um primeiro tempo no qual o Brasil ficou com a bola Assim como o segundo Mas vamos começar falando pelo primeiro O Brasil fica com a bola E roda bastante a bola Com movimentação Diferente do que eu falei na análise de Portugal Portugal não consegue abrir espaços na defesa O time do Brasil é bem treinado O time do Brasil tem mais talento individual Consegue abrir esses espaços Consegue furar uma defesa fechada Chegou algumas vezes Mas ainda no primeiro tempo com um pouco de dificuldade a mais Nervosismo de estreia tem isso também Ansiedade Mas também é um time da Sérvia descansado E muito bem fisicamente Muito forte fisicamente Muito combativo Mas o Brasil não deixou mole O Brasil não tirou o pé de uma dividida O Brasil dividiu todas Teve uns 5, 6 chutões pra frente Que o Thiago Silva chegou rasgando O Marquinhos chegou rasgando O Casimiro Alexandre O Danilo Lucas Paquetá Neymar Ninguém tirou o pé de dividida Rafinha participando de todas 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 as divididas Chegou deixando o pé E como tem que ser numa Copa do Mundo Num time que quer ser campeão Uma vontade que é Tem que ser elogiada A vontade da seleção brasileira nesse jogo Não tirou o pé de uma disputa O time da Sérvia é mais forte E Mais alto Mais De mais pegada E mesmo assim o Brasil competiu E ainda se saiu superior Nessas divididas Então esse é um primeiro passo Pra se destacar O Brasil tentou furar A defesa da Sérvia Variou jogada Tentou pela direita Com Rafinha Tentou pela esquerda Com Vinícius Júnior Algumas vezes conseguiu E na hora do arremate Na hora de limpar Pra finalizar Não tava conseguindo O time da Sérvia chegava junto Segundo tempo Um time da Sérvia Já mais cansado O Brasil menos nervoso Com a estreia Os moleques Deixa os moleques brincar Os moleques O Vinícius Júnior Pegando a bola Indo pra cima O Rafinha Logo no primeiro lance Eu acho isso Um lance muito importante Pra se falar Eu no intervalo Teria tirado o Rafinha E colocado Ou o Pedro E o de centro avante O Richarlison aberto Ou colocado o Antony E deixado o Antony No lugar do Rafinha Seis por meia dúzia Assim O Rafinha Na primeira bola Do segundo tempo Ele rouba a bola E ele chuta E perde um gol Cada cara com o goleiro Nos primeiros segundos do jogo Ali eu fiquei bastante nervoso Eu fiquei Meu Deus Rafinha Eu falei que tinha que ter Colocado o Antony Só que esse lance Mostra a cara Do segundo tempo Mostra uma seleção brasileira Em cima da Sérvia Não deixando a Sérvia Sair jogando Já mostra que o Brasil Tava mais acordado Ainda pro segundo tempo Que tava em cima Brigando por cada bola Da Sérvia E a dinâmica do segundo tempo Do segundo tempo inteiro Até sair o gol Foi essa O Brasil em cima O Brasil com pegada O Brasil com volume Até que Numa Numa bela jogada Do Neymar Tiazeno Pelo meio Pelo meio As principais jogadas Do Brasil Tava sendo pela ponta Mas Tiazeno Pelo meio Ele rola O Vini Júnior O Vini Júnior Faz uma bela finalização O goleiro O Milinkovic Savic Defende E o Richarlison No rebote Gol de centro Avante Faz o gol Da seleção brasileira Após esse gol Aí o Brasil Cresceu no jogo A Sérvia O psicológico da Sérvia Foi embora A partir desse momento Um time que veio Pra se defender E tentar sair Contra ataques Lerdos ainda Talvez brigar Por uma bola aérea Que é o principal arma Desse time da Sérvia Foi a bola Inclusive Que classificou eles Para a Copa do Mundo Contra Portugal Foi essa bola aérea Que o Brasil Se defendeu muito bem Na bola aérea Mesmo com jogadores menores Marquinhos Chágo Silva Tirando todas Casimiro Afastando todas Teve uma que o Lucas Paquetá Atirou duas vezes Dois cortes Após o gol E aí o Brasil Continuou Como a Sérvia Saiu mais pro jogo Abriu espaços E quando abriu espaços Esse time do brasileiro É Esse time do brasileiro Costuma ser mortal Em outro lance De Neymar Pro Vinícius Júnior Vinícius Júnior Faz um cruzamento De Trivela E aí meu amigo O Richarlison fez O gol que vai ser Considerado o gol Mais bonito da Copa do Mundo Eu acho muito difícil Ter um gol mais bonito Que esse O Richarlison Domina a bola Primeiro que o passe De Trivela Do Vinícius Júnior O Richarlison domina a bola Sem deixar ela cair Ele vira Um voleio Espetacular Espetacular O voleio do Richarlison Abemo Centro-avante Um gol de voleio Numa bola dominada E um gol de rebote Isso é centro-avante Fora E Que não é a posição Do Richarlison Mas tá jogando muito nela Fora As paredes Que o Richarlison Começou a fazer No segundo tempo Isso que faltava No primeiro tempo Também na minha opinião É O Richarlison Entender a posição De centro-avante Dominar mais Fazer uma parede Pro pessoal de trás Chegar mais perto E ter chance de finalização O segundo tempo O Richarlison começou A brigar com os zagueiros Altos da Sérvia E isso gerou ainda mais espaços Para a seleção brasileira Que após o segundo gol Aí a Sérvia psicológico Não tinha mais Mas se manteve no jogo Tentou ir pra cima Só que abriu muitos espaços Neymar infelizmente Se machucou Espero que não seja nada Com ele O Danilo também sentiu Eu espero não ter que colocar Daniel Alves Em nenhum jogo dessa Copa Porque se o Daniel Alves Eu já me preocupo Com o Danilo na velocidade Se a gente depender De Daniel Alves A gente tá ferrado O Rafinha Pra mim ele foi abaixo Nesse jogo Só que na tomada De decisão final Talvez uma falta De confiança Entendeu Porque é reserva Do Barcelona Então uma falta De confiança Pro nosso ponto à direita Que o Anthony Tá com sobra Inclusive O Martinelli Que é muito bem O Fred Pra mim ele também Que é meio abaixo Mas não tenho que avaliar O Fred Não teve tempo Em campo pra isso O Gabriel Jesus Pra mim Entra meio abaixo Também nervoso Tem aquela pressão De nunca ter feito Um gol em Copa do Mundo Então o Gabriel Jesus Nervoso O Martinelli não O Martinelli na minha opinião Entra voando E o Raio também O Raio entra jogando muito Mas foi um time do Brasil Intenso Brigador E que tá numa sinergia Muito boa Os jogadores estão conversando Em campo Você vê pelas jogadas O time do Brasil Essa festa no final Com a torcida brasileira Que está no cartão O movimento verde e amarelo Espetacular Mostra também Uma sinergia Com a torcida E esse clima Eu não tinha visto Presenciado em Copa nenhuma O clima pra essa Copa Tá diferente Eu não sei se vocês Sentiram daí Mas eu senti Eu queria que vocês Comentassem Se vocês estão percebendo Que o clima Pra essa Copa do Mundo Tá muito diferente Da seleção brasileira Esses foram Os meus pitacos Do jogo de hoje O que eu achei Um time muito forte Fisicamente Que veio pra se defender Quando foi furado Abriu o espaço Porque teve que sair Não tem capacidade Para essa saída tão boa Tão com qualidade E aí o Brasil Sobrou no jogo Gostaria de destacar Que não temos Mais a Neymar Dependência Mas mesmo assim O Neymar Continua sendo o craque Desse time É o nosso principal arma Porque ele pega a bola Ele chama o jogo A todo momento Eu não sou um dos maiores Fãs do Neymar Não gosto do Neymar Mas tem que se admitir O quanto o Neymar Joga para a seleção brasileira Essa foi a minha análise Do jogo de hoje Onde o Brasil estreia E vence por 2x0 A Sérvia Jogando muito Gostaria de saber Nos comentários O que vocês acharam Do jogo O craque do jogo Pra mim é indiscutível O Richarlison E o jogador Que foi mais abaixo Não é que foi mal É que foi mais abaixo Na minha opinião É o Rafinha Gostaria de destacar Também a partida Que fez Thiago Silva Eu que sou um dos maiores Críticos de Thiago Silva Tenho que falar também Que ele jogou muito bem Hoje Todo o time brasileiro Jogou bem Todo o time brasileiro Jogou bem Quem foi abaixo Foi o Rafinha Mas não é que ele não Tenha sido bem também Só que ele só foi um pouco abaixo Essa foi a minha análise Do jogo de hoje Espero que tenham gostado Deixe seu like Inscreva-se no canal Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui O Brasil vai ser campeão Mundial Campeão do mundo Em 2022 Vamos ser ex-campeão Dia 18 de dezembro Trarei a análise Louco da vida Com o Brasil Ex-campeão do mundo Deixe seu like Se inscreva-se no canal Tamo junto Assista as outras análises Do canal É nóis E vai que dá Brasil Vai dar Brasil Ex-campeão